O Clube Anjos de Prata é um dos mais novos grupos de desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Parauapebas. Foi formado no ano de 2015. Por ser um dos clubes mais novos, estamos aí muito felizes por ter conquistado essa vaga do Campuri DCA. Apesar de pouco tempo de existência, o clube é o único do município que participará no mês de janeiro do 5º Campuri Sul-Americano, um grande acampamento que reúne adolescentes, jovens e crianças. Cerca de 45 mil desbravadores devem participar do evento que será realizado na cidade de Barretos, interior de São Paulo. Estamos trabalhando para isso, treinando também, para chegar lá e fazer bonito, levando o nome de Parauapebas junto. Faltando pouco mais de três meses para o acampamento, os integrantes correm contra o tempo para conseguir recursos para as despesas. Essa ida para Barretos requer um gasto muito alto. E para isso, nós estamos fazendo o que? Estamos vendendo várias coisas na rua. Vendendo mel, vendendo geladinho, vendendo bombom. E graças a Deus a gente tem o apoio dos pais para estar deixando os desbravadores estarem saindo, claro que com adultos responsáveis e autorização para a gente poder estar fazendo isso. Para os componentes do grupo, representar Parauapebas será de fundamental importância para cada um deles. E já vivem grandes expectativas para o grande dia em que embarcarão rumo a Barretos. Eu me sinto muito feliz e para mim é uma honra para a gente estar participando de mais um Campuri. E para nós também, a gente está muito feliz por estar representando Parauapebas. O Clube Anjos de Prata, estamos todos entusiasmados para ir para esse Campuri. Todos se esforçando, dando o melhor de si para estar lá em 2019. O Clube de Desbravadores Anjos de Prata faz parte da Igreja Adventista do bairro São Lucas. Quem puder ajudar na realização do sonho de cada adolescente integrante do grupo, entre em contato com o número 99179-9906. Nesse momento eu peço, como diretora do Clube de Desbravadores Anjos de Prata, que quem puder nos ajudar a estar aí conseguindo esse ônibus para levar os desbravadores, para representar Parauapebas em Barretos, que nos ajudem, possam estar procurando o Clube Anjos de Prata aqui no bairro São Lucas 2 e estar nos apoiando. Contamos com vocês porque vamos representar Parauapebas também. não só a Igreja Adventista, mas também Parauapebas. Música 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 Uhul!